Cerca de 2 mil pessoas de baixa renda da cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, receberam a casa própria. Foram entregues 500 moradias por meio do programa Casa Verde e Amarela. Edmar não vê a hora de entrar na casa nova. Hoje, a artesã sustenta a filha Maria Vitória com as peças que cria. Mas já chegou a passar fome na casa onde pagam aluguel de 600 reais por mês. No apartamento novo, no residencial Buritis, Edmar vai gastar menos, 80 reais mensais durante 10 anos e vai ter a casa própria. Um sonho realizado. É meu, vou dormir todos os dias e falar é meu, sabe? Aquela satisfação de ser meu. E tipo assim, um sonho que nunca, a gente nunca esperava de realizar. O residencial tem 25 blocos com 20 apartamentos em cada um deles. Vão ser a nova casa de famílias de baixa renda. Os investimentos federais aqui superam os 37 milhões de reais. Edmar e a filha vão morar num apartamento como este. Sala, dois quartos, banheiro, cozinha, área de serviço. São 500 unidades entregues pelo governo federal. Uma delas foi conferida de perto pelo presidente Jair Bolsonaro. A maioria dos apartamentos, 400 deles, é destinada a mulheres responsáveis pelo sustento da casa. O Casa Verde Amarela tem a mulher-chefe de família como prioridade. 80% dos contratos dessas casas aqui são para mulheres-chefes de família. A infraestrutura aqui é completa. Pavimentação, coleta seletiva de lixo, dois playgrounds, aparelhos de ginástica e duas quadras poliesportivas. Ao todo, duas mil pessoas foram beneficiadas. Algumas receberam as chaves das mãos do presidente. Eu bensei o valor de uma casa própria. O meu pai só teve a dele quando eu tinha já 30 anos de idade. Realmente, é como uma liberdade. É a certeza que tem um teto para onde vai morar para o resto da sua vida.